Não esperes mais. O Masterglass está de volta. A 3ª edição do concurso Design de Embalagens de Vidro organizado pela Vidrala chega com mais novidades que nunca. Este ano ampliamos a participação a Portugal. Põe à prova o teu talento e se a tua proposta for vencedora, tu ou a tua equipa ganharam uma viagem a Milão para assistir ao Salão Internacional do Móvel 2019. Um encontro de referência no campo do design, da inovação, da decoração e da criatividade. Participa! Tens até 15 de junho de 2018 para apresentares o teu projeto.